Fala Comandantes Virtuais, tudo bem com vocês? Eu sou o JB e você está no canal Uno306. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui muito importante para o pessoal que tem Microsoft Fly Simulator 2020. Você que está com problema de crash aí toda hora, o simulador fica fechando, fica crashando aí, você tentando fazer os voos e só dando ruim. Então eu consegui essa dica aqui com meu amigo Matheus, ele fez aqui no meu simulador e ajudou bastante, vai ajudar bastante aí, vai ficar quase 100%. Então se você quer resolver esse problema do seu simulador, fica até o final do vídeo que a coisa vai ser boa aqui em. Uno306 está no ar! É isso aí galera, estamos aqui no menu do nosso Fly Simulator 2020 e eu vou tentar ser o mais breve e mais objetivo possível aqui para vocês entenderem como é que funciona, o que vocês vão ter que fazer aqui para dar uma limpada no seu simulador aí. Eu já fiz a minha limpeza, como eu falei na abertura, então o que eu digitar aqui vai acabar não aparecendo, se aparecer, vai aparecer poucas coisas. Mas o caminho que você vai fazer é o seguinte, você vai estar aqui no seu menu principal, você vai vir aqui ó, em perfil, está vendo aqui em cima escrito perfil, você vai clicar aqui, vai vir aqui ó, em gerenciador de conteúdo, vai abrir essa parte aqui ó, tá vendo? Que é onde tem tudo que está instalado no seu Microsoft Fly Simulator 2020. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui ó, nos instalados, está vendo aqui ó, tem o 385, eu tinha muito mais. Eu tirei bastante coisa aqui graças ao nosso amigo Mateus aí que deu essa dica. Mateus, um abraço aí para você. Você vai clicar aqui ó, em instalados, vai aparecer só os que estão instalados aqui. Aí tem uma lista de coisas que você vai excluir aqui, que você praticamente não usa. Então, o que você usar, você deixa, o que você não usar, você exclui. Então, vamos lá. Você vai vir aqui ó, em pesquisar, está vendo aqui ó, vai clicar aqui e a primeira coisa que você vai clicar aí é Points of Interest, que é o que? Os pontos de interesse, que é o que? Aquele lugar que você quer ver, que às vezes você não vê em fazendo voo IFR. Então, o que você vai digitar? Vai digitar assim ó, Points of Interest, está vendo? O meu não apareceu nada, era para ter aparecido aqui. Por quê? Porque eu apaguei todos. Então, o que aparecer, você vai vir aqui ó, vai ticar aqui do lado e vai, deixa eu mostrar, deixa eu tirar aqui. Você vai ticar aqui do lado, nos que estão instalados e vai simplesmente apagar eles. A não ser que você queira deixar os pontos de interesse aí para você ficar vendo. Mas isso pesa pra caramba, são gigas. Tamanho de gigas, hein? Que vai ocupar o seu SSD, seu HD ou seja lá o que você usa. O que você quiser deixar, você deixa. O que você não quiser, você tira. Mais uma dica que eu vou falar para vocês. Os pontos de interesse, quando você coloca cenário, eles vão estar lá. Então, ele vai sobrepor o que está instalado aqui de default, entendeu? O que for padrão aqui do simulador, ele já vai estar aqui. Então, é besteira deixar aí, para você que coloca cenários. Fechou? Vamos para o próximo item, que é o Bush Trip. É isso aqui ó, Bush. Tá vendo? Bush Trip. Mais um que você pode estar tirando aí, você pode ver que eu tirei todos. Não aparece nada aqui para mim. Nada. Se eu clicar aqui ó, só vai mostrar as coisas que eu já tenho aqui. Mas eu, clicando nos instalados, eu tirei todos. E para mim não prejudicou em nada. Eu estou mostrando para vocês que não tem nada, para vocês verem que para mim não prejudicou em nada. Ninguém notou nada. Outra coisa, Lending Challenge. Aqui ó, Lending Challenge. Ok, sabe o que são esses aqui? Aqueles desafios de pouso que tem aqui no simulador, que quase ninguém faz, a não ser que você vá fazer, né? Se você for fazer, deixa eles aí. Mas se você não for fazer, arranque isso fora, que tudo isso pesa no seu computador, pesa no seu simulador. Arranca fora também. Outra coisa também, são as partes de treino. Vai escrevendo isso daí, que aí você vai e tira depois. Ó, eu tirei todos os meus treinos também, porque eu não fico treinando lá. Isso aí foi quando eu iniciei, fiz uma coisinha ou outra lá, só para entender como é que funcionava, e já tirei. Outra coisa, Discovery Flight. Ah, que meu Deus do céu. Discovery Flight, tá vendo? Alguns lugares que você vai descobrir durante os seus voos, que também não tem necessidade, que você não vai conseguir ver. Então, se você quiser deixar depois, é só você vir aqui e reinstalar. Você vem aqui nos não instalados, ó. Ó, Discovery Flight, vai ter um monte aqui para baixo. Tá vendo aqui, ó? Ó, Meca, Madrid, um monte de coisa que você não está usando, você pode tirar. Mas se você quiser usar depois, é só vir aqui e instalar. Uma outra coisa também, aqui, ó. Aeronaves que você não usa. Aircraft. Ó, você está vendo que apareceu várias aqui para mim? Então, aqui, ó. Essas são as que eu uso. As aeronaves que você não usa, cara, tira tudo que você acha que você nunca vai voar, saca fora. Por quê? Tudo isso vai pesar no seu simulador. E vai fazer com que frite o seu processador, sua placa de vídeo, tudo força, entendeu? Então, você tira fora, saca fora, cara. Porque aí você vai conseguir fluir mais o seu simulador, vai andar um pouco mais, vai processar mais rápido. E isso vai evitar 90% dos crashes do seu simulador. Não estou falando que ele vai parar de fechar nunca mais. Você pode deixar ele para o resto da vida aberta aí. Não, não é verdade. Vai acontecer uma vez ou outra, mas aí é processamento do seu computador. em relação ao simulador, isso aqui você não vai ter mais problema. Beleza? Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Galera, se inscreve aí. Chegamos aos 2.700 inscritos, graças a Deus. Espero que daqui a alguns meses eu fale, ó, lembra quando a gente fez aquele vídeo com 2.700 inscritos? Agora nós estamos com 30 mil. Assim eu espero, né? Valeu, galera. Então se inscreve aí, compartilha esse vídeo com outras pessoas para ajudar outras pessoas a voarem sem estar se constrangendo aí, sem estar se decepcionando durante os seus voos. Isso me ajudou bastante, graças ao meu amigo Matheus. Mais uma vez um abraço para ele. Então se inscreve aí e deixa o like. Se você assistiu até aqui, deixa nos comentários aí, eu assisti até o final. Que quem inscrever isso daí, depois eu vou fazer um sorteio de alguma coisa aí, a gente vai voar. Valeu? 1.306 está no ar! 3.303, posibilizado, 1.606, 1.705, 0.023, tem uma NXNH. 7, nível pós-9, 1.606, 3.53, 1.303.